Bom pessoal, eu tô trocando o carro e de maneira que o meu carro atual é um ponto Ele é dual, automático, cinza, pouco rodado, até porque no último ano eu rodei muito pouco Por causa dessa doença que eu tô passando aí, de problemas gerais Ele é em 2013 Está muito conservado, viu? Muito Eu não queria fazer troca autorizada, porque ele joga o preço, lá e lá O preço dele, chip, é 30 mil Mas eu tô vendendo por 28 Tô vendendo por 28 Com ponto 2013 Automático Ele é todo cheio de coisas, adaptado pra pessoas que não podem se dirigir novamente Enfim, o carro vale a pena O carro que quando saiu em 2013 Ele era ponta de linha, né? Só vocês vendem Só vendo pra... Vale a pena, viu? 28 Tá bom preço Quem quiser É só entrar em contato comigo Tá? O telefone é 21 9BM 802 214 Ok? Esse é meu telefone particular Agradeço a atenção Tá bom? Meu telefone. 5 12 ... 18 Segundo Nós Podasa Desde Con Mas